Olá, Gamerzinhos! Hoje estou aqui com a minha mãe! Oi, tudo bem, Gamerzinhos? Ela está só por vós, gente. Ela não está no jogo. Não mesmo. Porque ela não ia conseguir passar, porque o jogo de hoje é parkour! Isso mesmo! Então, gente, vamos dar um reset aqui, né? Só para poder aqui voltar, para a gente fazer o parkour, gente. Então, bora lá! Tá, como chama esse parkour? É Tower of Hill, mas tem lava crescendo. Bora lá, gente! É lava? Sim! Esse vermelho, brilhante, é lava! Vamos lá, então! Uhul! Tá legal, não tá, mãe? Super! Tá facinho até agora! É! Você está usando uma mola, né? É! Porque a mola, gente, é grátis nesse jogo! Você acabou de entrar, você já ganha uma mola, gente! Então, essa mola é de velocidade, a vermelha é de velocidade, já a azul é de gravidade, ela tira o maior porcento da sua gravidade, fazendo você ficar mais tempo no ar. É por isso que eu não participei, se eu pegasse a mola de velocidade, eu ia ser tão veloz, tão veloz, eu já ia cair na lava. É! Gente, se a mãe não consegue nem no parkour normal, imagina nunca que você tem que ficar e ser rápido, que você tem que ir rápido, não pode parar. Mas eu tô treinando. É, tá treinando, sei, sei, sei que tá treinando, hein? A senhora nem joga! Mas eu tô vendo você jogar, então eu tô treinando mentalmente. Tá vendo meus movimentos pra poder... pra... treinando olhando, né? Claro, com certeza! É, porque tem gente que aprende só por olhar e acaba fazendo o melhor. É isso! Ou faz pior! Bom! Depende da pessoa. Depende. Uh, bora lá. Nossa, esse branco aí é... Dá uma... Dá uma cegueira? Tá. Ui, te desorienta. Não, desorienta? Ixi! Ai, que difícil! Uh, 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 uh. Aqui, gente, é melhor usar a mola de gravidade. Ui! Ui! Aqui é melhor usar essa mola aqui. A lava vem subindo! Vamos lá? Ah, gente, não vá nesse ciano aqui do... Aquele ali. Aqui tem aquelas caixinhas ali. Daquela cor. Porque se você tentar ir num... Tipo, numa plataforma... É... Dessa cor ali... Você acaba caindo. Porque lá é uma pegadinha. Que legal! Eu já ia direto. É! Vou falar... Ah, vai facilitar, né? É. Vai lá e pula! Perdeu! Uh! Nossa, que gigante isso, hein? Ah, eu... Eu... Eu acho que ainda tá pouco. Nossa! Porque... Eu tenho um segredo, gente, que eu vou falar. Mas quando eu terminar essa torre... Nesse parkour, né? É. Uau! Quando eu terminar... Vamos lá, vamos lá. Termina, termina. Que eu quero ver, que eu quero ver. Quer saber o segredo, não? Não morre! Eu quero saber! Quer saber o segredo. Tá, eu vou te dar força, hein? Então, vambora. Vambora, eu vou te dar força. Vou te dar força pra você morrer logo ou não. Não, não pode morrer logo. Se eu morrer logo aí, eu não conto. Não, pelo amor de Deus, eu morro! Vamos lá? Bora, bora! Nossa, que rápido que essa mola! Uhum, a gente faz virar o flash. Isso faz... Isso diminui. Muito, mas muito mesmo do seu tempo no jogo. Porque aqui em cima tem um tempo, ó. Eu já tô há três minutos no jogo, gente. Ui! Já tô há três minutos aqui pra fazer um parkour. Nossa, mas esse branco agora é de cegar mesmo. É, daqui a pouco a gente tá cego aqui. Ninguém enxerga nada, né? Cuidado, cuidado! Só que você não enxerga branco daqui a pouco. Agora presta atenção. Gente, isso aqui é horrível. Ficar fazendo um parkour nesse negócio branco aqui, né? Gente, é sério. Não parece... Parece que é brincadeira, né? É, não parece mesmo. Porque eu tô mordendo tudo o meu lábio aqui, ó. Ai. Vamos? Vamos, vamos, vamos! Gente, eu tô chegando lá no final, eu acho. Não é só esperar. Ah, e aqui agora a gente vai pela parte de fora, gente. Olha lá embaixo. Não olha, não olha. Olha pra cima. Olha pro ar. Gente, estamos chegando! Não brinca. Estamos chegando! Uau! É mesmo? Chegamos ao final, gente! Ei, não tem checkpoint! Não, morreu, eu vou... Morreu, morreu. Aqui tá falando... O que que tá escrito aí, filho? Ganhou? Não, aqui tá falando... Ganhou? É aqui mesmo? É, é. Tanto que o tempo parou, né? Eu fiquei cinco minutos aqui fazer um parkour e a lava não sobe mais. Ai, que legal! Então aqui tá falando, parabéns pra fazer, pra ir no fim normal. Você pode, você consegue ter o fim secreto? Dica! O fim secreto está no segundo andar e por que que tem... Aquela parte vermelha, hein? Nossa, então tem uma passagem secreta pra outro? Uhum. Parte vermelha? Então vambora! Então é só dar um reset. Reset, vamos lá. Então bora lá, gente. Onde que é? Eu sei... Onde que é? Eu sei onde que é, gente. Alguém sabe onde é? Se sim, não pula o vídeo, viu? Não pule o vídeo. Não pula! Comente agora, se você sabe onde é. E aí você vai acompanhar agora onde que é a passagem secreta. Comentou? Se sim, vou mostrar! Aqui! Dá um joinha! Aê! Achou! Agora bora lá, gente. Bora fazer a torra. É? Mudou, mudou, gente. É a água agora. Que legal! Olha lá! Gente, olha lá a torre que a gente estava. É mesmo! Agora vamos ver que emoções que esse parkour vai nos dar, né? Vamos lá? Ui! E a lava já tá... A água já... Ah, não é a lava. É que eu tô acostumada com lava. Às vezes pode ser uma lava que alguém jogou corante azul, né? Nossa! Tem que ter bastante corante. Não, às vezes ela só pegou lá, pôs um corante e misturou com uma parte de ferro gigante. De um metano que não derrete. E ninguém tá nesse aí. É, gente. Ninguém descobriu. Eu fui um dos únicos que descobriu nesse server. Às vezes nos outros servers pode ter gente que descobriu. E quem descobriu que já fez esse parkour, comente. Comente. Quem é brasileiro... Aí embaixo. Comenta aí embaixo se você conseguiu. Se você também achou e se você também fez esse parkour. É. E chegou até o final, né, filha? Chegou até o final e fale seu tempo. Ótimo! O tempo também é legal. É. Porque você fez o outro em cinco e esse vamos ver quanto tempo você vai fazer, né? E, gente, fala o tempo que vocês ficaram pra fazer o parkour. Pra quem já fez e pra quem tá fazendo depois desse vídeo. É isso aí. Aí eu só quero saber, gente. Quem vai... Quem chega em menor tempo? Quem, hein? Bora lá, bora lá, bora lá. Eu? Eu. Ah, você nem joga. É mesmo. Esqueci. Então fica pra vocês, gamerzinhos. Vão aí comentar nos... Lá embaixo. Nossa! Se a mãe tivesse nessa parte aqui, ela já teria morrido. Eu tinha morrido. Eu tinha morrido. Ainda mais que você mola. É por fora. Meu Deus! Que confusão! Aquelas bolinhas de carregamento do YouTube. Você viu? Hum. Esse é mais complicado que o outro. Verdade. Gente, isso aqui é difícil. Gente, é gigante isso aqui. Uhum, daqui a pouco eu tô melado de suor de tensão. Bora lá. Uhul! Meu Deus, isso aqui é difícil, hein? Gente, dá uma atenção com essa lava. Gente, eu tenho uma dica. Não é lava, é água. É água aqui. Esse é o segundo. É o secreto. É o secreto. Ah, gente. E ainda tem mais uma torre, gente. Aonde? A torre de vento. O que que tá tendo no evento aqui? Eu acho que é o evento de Halloween nesse jogo. Ih, tem a torre do Halloween, gente. Se eu não me engano. A torre do evento. Então a gente vai fazer ela. Eu não sei como é a torre, gente. Nossa. Será? Ui! Nossa. Não, pelo amor de Deus. Nós temos que chegar até o final. Uhum. Bora lá, bora lá, bora lá. Nossa. Já são três minutos. Aquele você acabou em cinco. Esse eu acho que eu vou acabar em menos tempo. Não, em mais tempo. Acho que eu vou acabar em uns oito minutos. Aí, deve ser maior pelo jeito. Ai, ai. Ai, que sufoco. Bom, pelo menos a água tá longe, né? É, tá longe. Muito longe. Mas se cair aqui agora... Se cair, já era. Eu vou atrasar muito, gente. Eu vou terminar em uns dez minutos. Se eu não morrer. Uhum. Desculpa você ficar quieto. Por causa que eu tô concentrado pra não morrer, gente. E agora... Se eu morrer... É perigoso. Nós temos que chegar até o final. Uhum. Porque eu também quero mostrar a torre de evento. E o vídeo não pode ficar grande. Isso. Senão não vai dar pra mostrar a torre de evento. Aí vocês aí vão ver como a gente chegou. E como vocês podem chegar também, né? É. E esse vídeo pode ajudar quem... Quem tá querendo fazer essa torre aqui. E tá vendo pelo vídeo. É só olhar o vídeo. E ver todas aí. E você já fica preparado. Você já sabe como fazer o percurso. Isso mesmo. Você já fica aprendizado aqui. Aprendiz já. Você já vira um aprendiz. Já olha como é o percurso. Isso mesmo. Gente, será que aqui já é o final? Ah, eu não gosto dessa rampa branca. Nem eu. Simplesmente... Essa corda. Praticamente uma corda. É uma corda. Sei lá. É uma corda. É. Uma corda neon. LED. Bora lá. Ali, 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 ali. Uhul. Bora ver, gente. E é o final. Acabou? Acabou. Nossa, que legal. Eu terminei em 5 minutos também, gente. Gente, 5 minutos e 49. É. 49 segundos. 49 a mais. E 46 milissegundos. Isso. Vê aí pra nós. O que que tá escrito? Aqui. O que que tá escrito? Parabéns por chegar ao fim secreto. Você é o deus dos hobbies. Uhul. Uhul. Chegando. Agora vamos vir, gente. Agora vamos ir. Aonde? Na torre do evento. Ai, não. Então aquela lá foi a torre secreta. A torre... Não, primeiro foi a torre normal. Torre normal. Depois a torre secreta. A gente acabou de fazer. Chegamos em 5 minutos e 49. E... Agora estamos fazendo a outra torre do evento. Uhul. Essa é de Halloween, gente. Eu acertei. É mesmo. Eu não conheço essa torre, gente. É a minha primeira vez. E agora essa água aí, o que que é? Uma coisa... Ah, é branco. É branco, gente. Ai, meu Deus. Isso é leite. É leite? É, ó. É branco. É leite. O que? A gente deve ter um monte de cabeça de gado lá embaixo do leite, não é, mãe? É mesmo? É o leite. Pra fazer o leite. É aquele cafezinho com leite que a vovó traz pra você toda noite. É. Né? Só falta o café, né? Só falta o café. Café com leite. Gostoso, hein? É. Hum. Muito bom. Eu adoro. Eu adoro. Olha aí. Quem gosta de café com leite, gente? Ui! Tem aí também. Nossa! E quem gosta de sopinha de pão que é feito com café com leite? Muito bom também. E pão e açúcar. Ótimo, maravilhoso. Eu adoro. Também. E faz isso pra você. Ah, Tio Ray. Nossa! Tão tudo. Que desespero. Isso também tem um chocolate lácteo. É, daquele branco. Hum. Essa sombra fica... Morde, morde. Aí eu vou lá e quebro o dente, né? Ou você cai, né? É. Vamos embora. Essa aqui eu vou ter que tirar a mola. Porque senão eu caio com essa mola. Mas a mola é muito bom porque ela diminuiu o seu tempo. Nossa! Bora lá. Aqui é a velocidade. Gente, é que é umas torres dentro da torre, né, mãe? É. Tá fechada essa daí, né? Não é muito que nem a outra. É. Às vezes acaba tendo uma torre dentro da torre. Pode ser. Imagina, né? Opa! Nossa, já achei que aqui era... A pegadinha. Esse também dá uma... Ai! Ai! Bati a cabeça. Cuidando, cuidando. Jesus. Esse? Esse não dá, não. Ui! Meu Deus, eu pensei que a torre secreta ia ser mais difícil. Foi difícil. Foi, mas essa tá sendo mais. Esse do evento... Eu acho que é por causa da cor, né? É, a cor acaba sendo hipnótica. É. Uuuuuh! 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 Ai, 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 uuuuuh! Nossa, vamos lá. Nossa, tem... Aê! Uhuuu! Ainda bem que o leite tá lá embaixo ainda, né? Vamos ver. Olha lá o leite. Tá bem longe. O bonde cai... Ai! Ai! Nossa, fazia um grito, gente! Se ela tivesse uma perto do microfone, gente... É, você ficaria surdo. Primeirzinho, desculpa, mas não deu. Eu não aguentei, moção. Ai, gente... Ó, esse azul agora ficou apagado. Não, isso aqui é roxo! É roxo? Gente, eu tô confundindo todas as cores já nas minhas vistas aqui, de tanta cor que eu vi. Isso aqui é azul escuro. Ah, beleza. Aquele embaixo era... Azul escuro. Aquele embaixo era roxo. Será? Olha, eu tô confundindo tudo. Eu acho que... Eu acho que... Essa torre aqui vai demorar uma eternidade, gente. Uh, passei, passei, passei! Parece que essa torre é mais cores frias. Opa! Chegamos! Chegamos! Nossa, que legal! Gente, que torre é aquela ali? Não sei. Que torre é muito linda aquela ali. Ah, aquela ali que a gente passou. Ah, é verdade. É, ó. É branco. É verdade. Mas é aquela... Aí é aquela preta. Bom, não sei. Não sei. Vamos dar reset aqui pra ver. Como é que é? Vamos ver. Ahn... Deixa eu ver. Ahn... Não sei. Não sei, gente. Nossa, nós vamos ter que procurar. Vamos procurar. Gente, eu terminei em três minutos aquela lá. Nossa, que legal! Vamos procurar. Ah, não tá dando pra ver não, filho. Acho que vai ter que ficar pra próxima. Vai ter que ficar pro próximo vídeo, gente. Já mais uma olhadinha aí. Se a gente achar... Vamos tentar ir no evento pra ver se tem. Não é. Aqui! O quê? Tem aqui. O quê? O do evento secreto. Evento secreto? É outro? É, tá no terceiro andar. Bora lá no terceiro andar, gente. Vamos embora, vamos embora. Vamos lá. Vamos achar o que achou. Uma secreta, nós estamos achando a outra. É. Secreta pra secreta. Gente, pra saber os andares é só quando a cor muda. Tá. Só não me engano. Então vai. Onde tá? Onde tá? Agora fiquei curiosa. Aí também. Onde? Aqui é fora mesmo. Será que é aquele roxo? Não, a gente passa pelo roxo. Olha lá. Oh, peraí. Deve ter alguma coisa. É esse, o terceiro? Esse é o terceiro. Então. Vamos ver aqui. Ah! Ah, não acredito. Bora vir aqui. É azul o negócio. Deve ser lá. Aqui, ó. Deixa eu ver. É blue. É azul. Azul, gente. Pra quem não sabe, blue em inglês é azul. É, então é lá. É lá onde você tava. É. Como é que entra? Aí a gente não sabe. Vamos ver, gente. Vamos ver. Se não dá pra gente ver hoje nesse vídeo, a gente faz outro vídeo e mostra pra vocês comentários. Se vocês entrarem primeiro que a gente, fala aí no comentário que vocês conseguiram. Fala aí no comentário pra me ajudar, né? É. Que aí a gente já mostra pra todo mundo que não conseguiu. É. Mas vocês já estão sabendo que é naquela parte ali. Azul que a gente estava. É azul que a gente estava. A gente não sabe. Será que você vai ter que ter gravidade? Eu acho que sim, porque a queda é mais lenta, ó. Ó, fica olhando. Então é isso. Essa parte aqui é deformada. Vamos ver, vamos ver. O que é isso aí? Deixa eu ver. Ai. Ai, entrei. Entrei. Nossa, que legal. Uh, a torre azul, gente. Baixamos. Nossa. Eu não acredito. Então vai continuar o vídeo. É. Uá. Não acredito que você morreu. Eu morri. Bom, achamos a outra entrada secreta. Agora a gente vai voltar lá, né? A gente vai. E a gente vai tentar completar essa torre. Não sei não. Isso vai dar tempo, hein? É, também não sei. Aquela lá, gente. A gente acha que é aquele café agora. Naquela outra torre. É, aquele... Aquele café bem escurinho. Ah, o café que a gente falou do café com leite. É. É que eles ficaram separados. O leite com leite com café com café com café. É. Leite de um lado, café do outro. Isso. A lava pra esquentar. É. Lava, esquenta o cafezinho com leite. E a água pra fazer o café. É. Verdade. É, aqui é uma mistura. Tá certo. A gente tá brincando. A gente que inventou. É. Vamos lá. Ai. Uh. Então vamos lá. Vamos ver como é essa torre aqui. Nossa, que torre. Aqui. Entrou? Vou entrar. Vamos embora. Nossa, que tempo a entrada é diferente. Entrada... Aqui é tudo diferente nessa torre. Nossa. Que particular. Essa é mais difícil. Vamos lá, vamos lá. Gente, vamos ver. Ui, 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 ui. Ai. Gente, não tem como fazer o short cut. O famoso short cut. Pra poder ir mais rápido. Gente, nessa torre, não faça nessas torres. Não faça. Por mais que os prós fazem. Não faça. Não faça mesmo. Por mais que seja pró. Por quê? Essas aí te fazem morrer muito mais rápido. Você morre mais em três segundos. Por quê? Um passinho que você der errado, você já morre. Uh. Passemo. Passemo? Passemo? Eu tô do lado, só olhando. Passemo. Passamos? Uh. Nossa, gente. Vocês não sabem a tensão. Não, eu tô aqui, né? Só... Uhum. É que a mãe não tá jogando. Ela tá de telespectador. É. Ela tá de espectadora, gente. Tô. Tô espectando. Então ela não sabe quão difícil. É porque eu já morri. É, ela é fantasma. É, eu sou fantasma aqui no jogo. Vamos lá? No jogo é. Na vida real não, senão ela não tá falando. Tô dando força. Tô falando, vai pra cá, vai pra lá. Não, vocês não tão ouvindo isso. Mas o Ramão, né? Uhum. Vai pra lá e vai pra cá. Só tá mais quieta desses negócios de me ajudar. Não, eu não tô aguentando. Se eu falo pra... Eu tô mordendo os lábios. Pra não falar. Pra não falar, porque tá dando... Às vezes a ajuda da minha mãe pode me matar, né? É, pode. Porque ela é noob nesses jogos. Vai. Olha aí. Ih, branco de novo. Ih, branco de novo de leite. Ah, quando o café chegar aqui, ele vai vir camarrão. Opa! Eu gosto dessas torres que tem a parte de fora. São mais fáceis. Parece. Mas são difíceis em um lado. Se você cair, você já morre. Não tem como salvar pisando em outra fase, porque... Ai, ai, ai. Essa aula tem... Essa também. Eu acho que não tá tão difícil que nem do evento que eu pensei que fosse mais fácil. Ixi. Tô tava falando, né? É, só tava falando. Tô falando. Foi só falar? Uh! Gente. Uh, 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 uh. Socorro Gente, são quatro torres mesmo Então aqui não vai ter mais o Mais uma secreta, gente Não, a gente acabou fazendo todas Em um vídeo Nossa, gente, me deu uma tensão Eu não sabia pra onde eu ia Gente, eu tô tenso Não tá nada, você tá bem? Daqui a pouco eu fico palha Você tá bem, eu que não tô Vamos lá, vamos lá Nossa, isso confunde Onde que vai? Ah, é pra aqui Pra aqui, né? Confundiu, pra aqui Que língua é? Tá tão nervoso que já é Pra aqui, pra ali Muito bom Parabéns Professora, não dá zero pra ele Por favor Eu só tô tenso Quando você tá tenso Você erra tudo Dá zero pra ele Não dá não Só fiquei tenso e eu errei Gente, eu terminei Gente, eu terminei Gente, aqui ele tá falando Parabéns por terminar O final escondido Você é um deus nos hobbies Nossa, quanto deus Vamos lá Eu falo que sou deus duas vezes É, mas não é Deus é todo poderoso lá em cima Mas ganhamos Ganhamos Agora eu tô mais tranquila Uhum Vem verzinhos Vem verzinhos Eu tô cansada Suada Tô também Eu tô suado Sinceramente Tô melado Sinceramente Eu 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 venci Eu que venci? Eu que venci Eu que fiz? Eu que fiz? Eu fiquei olhando todo o tempo ali Imaginando Mas eu fiz Ah, você fez? Ah, então foi você Beleza Beleza Gente, esse foi o meu vídeo Espero que tenham gostado Desse seu like gamer Compartilhe o vídeo nas redes sociais E comentem E comentem também O seu tempo Em cada torre Que eu mostrei todas as torres Deixa o like Beijos Tchau, tchau Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri